E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos lá pra mais um de Bakugan, que eu tô muito hypado, mano, tô muito animado mesmo, tá bom? Vamos pra mais uma gameplay aqui, cara. E como eu falei no vídeo passado pra vocês, né, meio que a gente já fez tudo que tinha pra ser feito em relação aos Bakugans, aos Bakugan Akos Genérico, tá? Pra quem não assiste o último vídeo, eu joguei aqui com a nossa querida Cyrinoide, tá? O nosso querido Laserman e o Terror Clown, que foram os últimos três Bakugan, agora só falta o Preyas, o Ângelo e o Diablo, que são os três últimos, né? Mas que eu vou fazer só, provavelmente, depois de zerar, já que não tem como liberar o Preyas ou o Ângelo e o Diablo antes, tá bom? Então, vamos voltar pra nosso time principal, nosso time original, que é esse daqui, vai ficar mantido. E Leva, por que você não bota ali outro Bakugan? Deixa esses dois. Porque esses dois estão no nível 10, o que faz com que eles tenham bastante GS. Na verdade, na verdade, eu acho que, na verdade, não, né? Nossa, não. Cara, não, eu tô viajando aqui agora, galera. Perdão por tudo que eu falei, viajei total. Esse vai ser o meu time, então, definitivo. Cyrinoide, Leonidas, Preyas, não. Laserman, tá? Esse vai ser o meu time definitivo, praticamente, que vai nos seguir até o final. Em breve, eu vou voltar upando os dois aí, mas, por enquanto, vamos jogar assim. Acho que é o suficiente. Calma aí, rapidão. Será que não tem cartas de entradas mais interessantes pra gente escolher? Tem, sim. Essa daqui. Claro que tem. Essa daqui. E é isso, né? E é isso, cara. Esse daqui é uma troca de GS, né? Poderia usar ali pra alguma estratégia. Bom, podemos usar mais pra frente, tá bom? Então, galera, vamos lá. Esse é o nosso time, basicamente, derradeiro aí, tá? Já comenta aqui quem gosta, quem gosta da Cyrinoide, quem gostou, consequentemente, desse jogo. E vamos pra a nossa semifinal, cara. Olha que coisa maneira, olha que coisa legal, né? A nossa semifinal com Klaus. O Klaus, é, ele tem a Cyrinoide também. Então, vai ser Cyrinoide versus Cyrinoide, hein? Vamos ver o que que vai rolar aí, cara. Caraca, olha a voz dele. This is a duel. Are you ready? Isso daqui é um duelo. Você está pronto? Bom, vamos começar então com o Lock and Load, tá? Do nosso Akos Seed. O Laser Man, ele é muito forte, né? Ele tem muito GS, então é bem da hora. Bom, essas lavas aqui agora são bem baixas, vai a impressão minha. É, não parece ser algo tão da hora, né? Pegar, tipo, 30 GS aqui, 30 GS aqui. Não parece ser algo que eu faria. Em relação à mão aqui, ó, galera, olha só como está alta a plataforma ali. Eu não sei se eu consigo chegar, tá? Eu não sei se meus Bakugan tem pulo tão alto pra jogar ali. Então isso é muito louco, né? Porque no próximo episódio eu vou upar todos os pulos e daí a gente vai conseguir chegar. Mas antes disso eu não sei. Bom, vou ter que jogar uma carta de entrada. A do Leonidas, tá de preferência. Por que leva a do Leonidas? Porque, cara, se alguém consegue pular é o Leonidas que está com tudo no máximo. Se alguém consegue pular ali, ó. Inclusive eu nem sei qual botão que pula, vou ter que testar agora. Joguei ali, Bakugan Brown, né? É, eu não pulei. Vocês viram que eu não pulei, eu só joguei. Isso é importante ressaltar. Porque o que o Leonidas fez eu acho que todos os outros fariam. Ou será que tem algum item que eu upei ali que faz ele, quando ele pular, quando ele bater assim ele pular mais alto. Eu não sei. Tá? Realmente eu não sei. Cara, o Leonidas, ele tá muito... Tipo, ele tá muito fo... Mano, é muito, galera. Tipo, é muito mesmo, sabe? A diferença do Leonidas pra outro Bakugan é, tipo, ser nítida. Olha isso, cara. É muito rápido, mano. Olha! Nossa! Ah, pelo mesmo passei. Que pena. Cara, que mega pulo eu dei ali, hein? Meu Deus do céu. Que mega pulo, mano. Deixa eu ir pro outro direto. Tá onde? Esse tá aqui, o outro tá onde? É esse daqui? Ou não? Cara... Aí. Se fosse o mesmo, mano, eu ia ficar triste agora, hein, cara. Que maravilha. Não gosto muito do Miro? Ah, peguei Miro de novo. Acho que é isso, né? 265. Será que tem algo mais interessante pra gente fazer aqui? Não, né? É, Lef. Entrou na carta errada. Parabéns, viu? Bom, 600 de S. Tá aí, galera, tá? Vai lá, Klaus. O Miro. Muito ruim o Miro. Porque faz a gente mesmo sofrer o nosso próprio acarta. Opa, fechou o quadradinho. Gostei. Serinoide. Tá aí, galera. A batalha principal desse vídeo, cara. Então, se você é um pinguim, já deixa um like aqui, hein, cara. E comenta aqui agora. Pausa o vídeo aí. Pausa não. Não precisa pausar. Deixa rolando. Desce aí a telinha do celular e comenta quem que você acha que vai ganhar essa batalha aqui, tá? Akus, Leonaidas ou Akus? Serinoide. Lembrando aí que os dois bagunços são Akus, né? Ou seja, eles vão ganhar a mesma quantidade de GS na carta de entrada. A não ser que seja a carta de entrada da Serinoide. Que se for, eu vou me quebrar. E tem chance de ser. Complicado, hein, Lefa? Bom. Tá aí, cara. Mas eu tenho um pouco de vantagem ainda. Pouco é vantagem, né? 20 GS. Ele deu ready. Eu vou dar ready também, né, cara? Não peguei nenhum cristal, tá? Nós dois temos desvantagem de atributo. É importante ressaltar isso. Tá bom? Vamos lá. Só depende de mim agora. Porém, já sabem, né, cara? Vai ser acirrado aqui. Porque esse... Além da gente ser o mesmo atributo, eu não sou muito bom nesse modo. Todos vocês que acompanham minha série sabem disso, tá? Talvez o que me salva sejam esses dourados que aparecem. Ah, mas eu já tô com bastante vantagem ali. Bom, tá aí. Quem comentou o Lefa, né? Sem trapacear, hein? Sem assistir pra depois comentar. Acertou. Parabéns a você, cara. Vamos lá, Leonidas. Acaba com a Serinoide. Show de bola. Ela é derrotada. Ela é... O grito dela realmente é um grito de sereia, né, cara? Porque ela é uma sereia, né, Lefa? É uma sereia Bakugan. Tudo bem, Lefa. Vamos lá, galera. Cara, é muito pouquinho que enche, né? Por que enche pouquinho, assim, daquele negócio? Vamos jogar nossa última carta de entrada logo, cara. Vamos fechar o quadradinho aí. Bom, agora a gente vai ver aqui, né, se... Se a brincadeira realmente acontece com a Serinoide, por exemplo. Aqui a gente vê que, ó, já fui muito menos do que eu tinha ido antes. Ó, nem ferrando que vai. Esse pulo, ele não vai nem quebrando, cara. Nunca que ele vai. Nem aqui, nem no Brasil. Ele anda devagarinho. Ah, perdi tudo que eu ganhei. Ah, vai, é com zero GS. Rodei, rodei, rodei zero GS. Brincadeira, meu cara. Vai lá, Klaus. Faça essa jogada, meu querido. Não deu um Mirror em mim, né? Isso é interessante. Será que da outra vez os dois tinham Mirror? Por isso que eu saí como Mirror. Caramba! Ligou o Akus Griffon. Vou aproveitar e vou batalhar contra ele. Já que o nosso Laser Man... É... Acho que tem um enderecimento bem forte. Então eu vou acabar dando um dano interessante. Agora aqui, ó. Não sei se eu vou acertar, viu? Nossa! Que acertada mítica, viu? Nem eu esperava que eu fosse acertar tanto assim. É, tá bom, né? Nosso Laser Man vai conseguir algo no mínimo interessante. Tá? No mínimo. Akus Laser... Cara, o Laser Man é bonito, viu? Essa carregada que ele dá, que ele gira tudo, é da hora, mano. Akus Griffon. Carta de entrada dele. É, é isso, né? A não ser que fosse a carta de entrada do Griffon. Então como ele já usou da Serenoy, ele não tem a dos outros, né? Vai dar a go, meu querido? Isso, dá a go. Vamos vencer tudo sem ativar a carta de habilidade. O problema é, galera. É que ele tem o Pause, tá bom? Então, isso pode complicar um pouco a situação pra gente. Mesmo que a gente tenha um pouco de vantagem de G-Power, né? Esperemos que seja o suficiente pra eu vencer. Porque ele tem o Pause e vai me quebrar o Pause ali. Ó, já que quebrou. Ó lá, Clock Stopper. Não consigo clicar, tá? Tem dois tipos de Pause, isso que eu percebi. Tem um Pause que eu não consigo clicar e tem um Pause que eu clico, mas parece que eu ganho menos, né? Ou pelo menos que eu não consigo ver quantos pontos eu tenho. Porque tem vezes que o cara me trava ali no Stop, mas eu consigo clicar. Bom, aparentemente não será o suficiente pra ele me quebrar, né? É isso. Tá bom, cara. Mais de 100 GS de vantagem, então foi relativamente tranquilo. Esse ataque do Laser Man também eu já falei, mas é muito irado. Não tem como. Eu acho muito irado, pelo menos, tá bom? Quem acha irado também, comenta aqui pra eu saber. Vamos ver o que nos espera agora. Ah, é o Klaus, né? Ele pode fazer um Double Stand com a Serenóide dele. Ou é a minha Serenóide ali? Eu não sei. É a minha Serenóide? Isso foi a minha Serenóide. Olha aí, Klaus. Um abração. É a minha Serenóide, né? Bom, se não for, eu vou me quebrar tudo, tá, galera? É a minha Serenóide. Não tá aparecendo aqui. Vai lá, Leonidas. Vou jogar o Leonidas, que ele tem mais... Mais uma lemolência, né? Mais velocidade, mais tudo. Cara, o Leonidas tá muito bom com o Tudupado. Ele tá muito rápido. Eu sonando com ele no modo normal. Porque se eu aperto o R2, que faz ele correr rápido... Nossa! Tipo... Ele vai muito rápido. Muito mais do que eu quero. Tá aí, galera. Mais uma vitória. Obrigado a vocês que assistiram. Obrigado a você que deixou o like, se inscreveu no canal. Deixem o seu comentário. Muito obrigado pelo apoio, galera. Até a próxima. Valeu, falou, fui!